Olá, minhas amigas e amigos, tô aqui pra fazer a previsão, previsão pro final de semana, dia 26 e 27 de fevereiro de 2022. A previsão pra todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente pra complementar a previsão, ok? Energia que vai reger o final de semana, energia de boa sorte, tá? Uma sorte mais física, uma sorte mais pontual. Não é que não vamos ter problemas, tá? No fim de semana, podemos ter problemas, porém, serão problemas passageiros, porém, serão problemas fáceis, problemas fáceis de serem resolvidos, problemas que não requerem tanta atenção assim, tá? Então, vamos começar. Vamos começar aqui por Ares. Como será o fim de semana dos arianos? Dia 26 e 27 de fevereiro. Vamos ver, arianos. O passado de vocês, um alívio com o passado de vocês, um alívio aí com alguma coisa do passado sendo colhida e algumas coisas também sendo retiradas. Muitos aqui esqueceram de colher alguma coisa, tá? É como se ficou pra trás alguma coisa que vocês deveriam ter colhido, um dinheiro que vocês deveriam ter recebido, uma proposta que vocês não chegaram a receber, algo que ficou meio que preso no passado de vocês. Então, chegou o momento de colher esses frutos, colher essa questão do passado. Pra outros, o passado traz um certo sofrimento, traz uma certa angústia, traz uma certa negatividade, traz uma certa dor, tá? Que vocês carregam e vocês vão se livrar dessas energias, vocês vão conseguir cortar essas energias da vida de vocês. E vocês vão ter um alívio, um fim do sofrimento, uma vitória muito grande em questão de passado. É como se você conseguisse se libertar de um sofrimento. É como se você conseguisse se libertar de uma energia que não é mais pra vocês. Então, aproveite que vocês vão conseguir se libertar dessa energia, vocês vão conseguir vencer essa energia aí de passado e ter a vitória na vida de vocês. Ok, arianos? E vamos pra touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 26 e 27 de fevereiro? Vocês precisam se apegar à espiritualidade de vocês, pra que vocês tenham crescimento, pra que vocês tenham frutos, pra que vocês tenham paz, pra que vocês tenham tranquilidade. Vocês precisam se apegar ao espiritual de vocês. A espiritualidade está chamando, a espiritualidade está pedindo atenção. A espiritualidade está, né, chamando aí por vocês, a espiritualidade está, né, querendo que vocês deem um pouco mais de atenção. Então, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade, pra que vocês vençam qualquer desafio, pra que vocês vençam qualquer problema, tá? Então, pra que você tenha esse crescimento, pra que você tenha prosperidade, pra que você tenha fartura na sua vida, se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade, que tudo vai dar certo pra vocês. Ok, taurinos? E vamos pra gêmeos. Vem alegrias, vem crescimento pra vocês, vem diversão, principalmente pras mulheres, tá? Vem um crescimento, vem uma alegria, tá? Vem pra algumas, não é pra todas, mas pra algumas mulheres de gêmeos, vem notícia de gravidez. Pode ser que não seja de vocês, pode ser que seja próximo a vocês, algum conhecido, alguma amiga, algum familiar, alguém aí que pode trazer essa notícia pra vocês. Não é pra todos essa energia, mas alguns aí com essa possibilidade. Isso causa um certo medo, uma certa preocupação de, nossa, como que fulano ou fulana vai ter um filho agora, nossa, como que vai acontecer, nossa, e tudo mais. Então, vocês podem ter alguma notícia relacionada a isso, tá? Mas também novos projetos, novas oportunidades, novas questões surgindo aí. Não fiquem com medo do novo, não fiquem com medo da diversão, não fiquem com medo de se divertir, não fiquem com medo de ser feliz. Seja feliz do seu modo, do seu jeito, com seus amigos, com seus familiares, do jeito que você preferir, mas não fiquem com medo da felicidade. Ok, geminianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos? Dia 26 e 27 de fevereiro. Vamos ver. Vem justiça pra vocês, cancerianos. Algo justo, algo de boa sorte, principalmente sorte financeira, tá? Pode ser que vocês passem por pequenos problemas financeiros, tá? Tipo assim, como que eu vou pagar essa conta? Nossa, como que eu vou comprar tal coisa que eu desejo? Nossa, não tô vendo uma saída pra ganhar mais. Então, você pode passar por algum tipo de situação nesse sentido, tá? Algo muito pequeno, algo muito passageiro. Porém, vocês estão com boa sorte pra ganhar dinheiro. Um dinheiro que é justo chegar até vocês, irá chegar, tá? Então, alguma justiça divina será feita, alguma justiça, tá? Quem tem algum tipo de causa na justiça, alguma coisa que envolva pagamento, que envolva, sabe, algum dinheiro que você emprestou pra alguém no passado e você precisa receber, algo que envolva, assim, justiça. É um fim de semana muito favorável pra que vocês recebam. Então, se você precisa receber um dinheiro de alguém, é um fim de semana que isso estará muito favorável pra se resolver, tá? A justiça será feita e vocês conseguirão resolver essa situação financeira aí pra vocês. Mas vocês estão também com boa sorte, com a justiça ao lado de vocês pra ganhar dinheiro. Então, aproveite, faça alguma coisa que traga um bom retorno financeiro e dinheiro na vida de vocês. Ok, cancerianos? E vamos pra leão. Então, como que será o fim de semana dos leoninos, dia 26 e 27 de fevereiro? Recado pros homens. Vem felicidade pra vocês. Vem alegrias, tá? Mas, toma um certo cuidado. Toma uma certa atenção aí com quem você confia. Muitas vezes você está confiando nas pessoas erradas. Cuidado com golpes, cuidado com armadilhas. Às vezes te oferecem algo muito vantajoso, mas que pode te colocar aí em uma situação um pouco mais perigosa. Então, tome cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que te oferecem, nem toda a felicidade do mundo que te oferecem é realmente uma felicidade. Então, tome cuidado. Fique atento, fique atenta. Cuidado com os golpes, cuidado com as armadilhas, cuidado com pessoas mal intencionadas aí na vida de vocês, tá? É um fim de semana de felicidade, de alegria, de diversão, mas é um fim de semana que vocês também devem ficar atentos aí pra não cair em golpes e armadilhas. Ok, leoninos? E vamos pra virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 26 e 27 de fevereiro. Vamos ver. Vocês estão com medo, vocês estão inseguros, porém vocês continuam indo atrás de resolver as dificuldades que vocês estão passando, tá? Muitos aqui estão passando algum tipo de dificuldade. Pode ser financeira, pode ser pessoal, pode ser uma dificuldade amorosa, enfim, cada um com a sua realidade. Mas vocês estão passando aí por algum tipo de dificuldade e vocês estão correndo atrás de resolver essa dificuldade. Vocês estão correndo atrás pra, né, se livrar dessa energia, se libertar dessa energia. Então, vocês correndo atrás, vocês batalhando, vocês buscando, porém vocês com muito medo. Vocês têm medo de não conseguir se livrar dessa situação? Vocês com medo de não conseguir vencer essa situação na vida de vocês? Isso pode, né, causar aí um certo desgaste. Então, cuidado com esse medo, cuidado com essa insegurança. Quanto mais você tem medo, quanto mais você acha que não consegue, mesmo você correndo atrás, menos você consegue. Então, acredite em você, deixe os medos de lado, corra atrás de resolver a sua situação, corra atrás de resolver essa dificuldade e tudo vai dar certo aí pra vocês. Ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra Libra. Como será o fim de semana dos Librianos, dia 26 e 27 de fevereiro? Vamos ver. Vocês com medo, Librianos, medo do dinheiro, medo da falta do dinheiro, medo de alguma coisa relacionada a dinheiro, principalmente os homens, tá? Os homens de Libra com essa energia muito forte de medo em relação a dinheiro. Ou vocês estão com medo de faltar dinheiro, ou vocês estão com medo de não conseguirem ganhar dinheiro, ou vocês estão com medo de alguma coisa relacionada a dinheiro, a bens materiais, ao financeiro de vocês. Algo tá causando medo, tá causando aí uma certa energia um pouco pesada, tá? Não fique com medo de não ter dinheiro, não fique com medo de investir o seu dinheiro, não fique com medo de guardar o seu dinheiro, não fique com medo de que vai faltar dinheiro na sua vida. Deixe esses medos de lado, quanto mais você sente medo, quanto mais você foca nesse medo de não ter, de não conseguir, de não poder, mais as coisas ruins chegam até você. Então não foque nos medos, foque que sim, você vai conseguir ganhar dinheiro, sim, você vai conseguir juntar dinheiro, sim, você vai conseguir ter um emprego muito bom pra ganhar muito dinheiro, sempre foque na solução e não no problema, tá? Então era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos, dia 26 e 27 de fevereiro? Vocês muito parados, vocês muito estacionados, porém as mudanças vão acontecer, tá? Vocês estão muito parados, vocês estão muito estacionados, vocês estão muito esperando que as coisas aconteçam na vida de vocês, tá? Então chegou o momento que vocês devem agir. Vocês não devem ficar esperando, vocês devem fazer as mudanças que vocês querem na vida de vocês. Por exemplo, se você quer trocar a cor de uma parede, não adianta você ficar esperando que essa parede mude de cor. A parede sozinha não irá mudar de cor. Então você precisa ir lá, comprar uma tinta, escolher a cor que você quer e passar nessa parede, tá? Então as coisas na vida são assim também. Você precisa ir atrás, você precisa buscar, você precisa sair muitas vezes da sua zona de conforto e correr atrás daquilo que você quer. Os caminhos estão abertos pra vocês, vocês têm possibilidades, vocês têm caminhos abertos. A mudança está batendo na porta de vocês. Basta você sair do lugar, fazer essas mudanças. As mudanças, elas vão acontecer de qualquer jeito, mas se você ajudar, elas vão ser muito mais tranquilas, muito mais agradáveis. Então faça as mudanças que são necessárias na sua vida pra que tudo dê certo aí pra vocês. Escorpianos. Vamos pra Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagittarianos? Dia 26 e 27 de fevereiro. Vamos ver. Cuidado com a falsidade. Cuidado com pessoas falsas ao redor de vocês. Cuidado com amigos falsos. Nem todo mundo que te chama de amigo, nem todo mundo que, sabe, está ali próximo a você, que está ali conversando com você, é realmente seu amigo. Muitas vezes as pessoas são invejosas, as pessoas são dissimuladas, as pessoas são falsas com vocês e vocês não perceberam. Muitas vezes o amigo é só você, tá? Às vezes só você que tem amizade com essa pessoa. Essa pessoa não é sua amiga, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa confiável. Então tome cuidado. Cuidado com pra quem você conta sobre sua vida. Cuidado pra quem você divide os seus momentos. Cuidado em quem você confia. Preste atenção nos amigos. Cuidado com golpes e armadilhas nesse fim de semana. Ok, Sagittarianos? Então era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos pra Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 26 e 27 de fevereiro. Vamos ver. Caminhos abertos pra vocês, Capricornianos. Mas tome cuidado com a inveja nos caminhos de vocês. Vai ter paz, vai ter tranquilidade nesses caminhos. São caminhos bons, caminhos mais calmos, caminhos mais leves pra vocês. Porém, cuidado com inveja, tá? Muitas vezes você fala pras pessoas que os caminhos da sua vida estão fluindo. Que as coisas estão acontecendo. Que você tá conseguindo ter as coisas. Que você tá conseguindo conquistar suas próprias coisas. Você tá conseguindo conquistar o dinheiro, você tá conseguindo conquistar a fartura. Enfim, cada um com a sua realidade, tá? Mas você às vezes conta pras pessoas que você tá bem de vida. Que a sua vida tá melhorando. Que as coisas estão abrindo pra você. Que as coisas estão fluindo pra você. E essas pessoas colocam negatividade. Colocam inveja, colocam o olho grande, tá? Então tome cuidado. Fique atento. Fique atento em quem você confia. Cuidado com fofocas. Cuidado com intrigas. Cuidado com pessoas aí. Manipuladoras ao redor de vocês. Então tenha paciência. Tenha calma. Não confie em todo mundo, sabe? Não faça fofoca. Não se metem em assuntos de fofocas. De intriga aí. Pra que nada de ruim aconteça no fim de semana de vocês. Ok, Capricornianos? E vamos pra Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 26 e 27 de Fevereiro. Vamos ver. Passado de vocês. Uma alegria com o passado de vocês. Vocês podendo reencontrar alguém que vocês gostavam muito no passado. Pra alguns podem ser um antigo amor. Pode ser uma pessoa que acabou ficando aí no passado de vocês. Pra outros pode ser um amigo ou uma amiga que vocês gostavam bastante. Que vocês tinham carinho. Que vocês tinham muita afinidade. Sabe aquele amigo que você não revê há muito tempo. Aquele amigo, aquela amiga que você deixou de, sabe? De se encontrar. Deixou de sair juntos por algum motivo. Talvez essa pessoa reapareça aí na vida de vocês nesse fim de semana. Então, essa pessoa mandando uma notícia. Mandando um recado. Ou vocês procurando por essa pessoa. E vocês sendo felizes. Vocês tendo uma realização. Vocês podendo encontrar essa pessoa de volta na vida de vocês. Essa pessoa podendo surgir novamente na vida de vocês. Então, é um fim de semana muito bom, tá? É um fim de semana muito favorável. Muito tranquilo. Nessa questão aí pra vocês. Ok? Então, aproveitem aí o fim de semana. Ok, Aquarianos? E vamos pra peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 26 e 27 de fevereiro. Vamos ver os amigos. Os amigos trazendo alguma dificuldade pra vocês. Os amigos procurando vocês. Indo até a casa de vocês. Sabe? Conversando. Buscando um aconselhamento. Porque os amigos estão em dificuldade, tá? Então, os amigos com alguma dificuldade. Pode ser financeira. Pode ser pessoal. Pode ser de trabalho. Enfim. Cada um com a sua realidade. Mas os amigos procurando vocês. Porque os amigos estão com dificuldade. Só que vocês começam a pegar essas dificuldades pra vocês, tá? Então, o amigo fala que tá sem dinheiro. Aí você fica quebrando a cabeça. Como que você pode ajudar esse amigo a ter dinheiro? O amigo vem e fala um problema que ele tá no trabalho. Você começa a quebrar a cabeça pra solucionar aquele problema do seu amigo no trabalho. Então, vocês começando a pegar uma carga que não é pra vocês. Não é de vocês. E sim dos amigos. Então, se os amigos procurarem vocês com algum tipo de problema, com algum tipo de situação, ajude na medida do possível. Mas não pegue o problema pra você. O problema não é seu. Deixe o problema com quem realmente é esse problema, tá? Então, não pegue o problema pra você. Não fique se martirizando. Não fique aí querendo solucionar de qualquer jeito. E querendo resolver a vida dos outros, tá? Então, se alguém procurar vocês por algum tipo de problema, deixe que a pessoa resolva os próprios problemas. Caso você tenha um conselho, caso você tenha alguma coisa pra ajudar, ajude. Mas não pegue o problema pra vocês. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz.